Nas primeiras horas dessa terça-feira, uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar foi deflagrada em Manhoaçu. Trata-se da Operação Adversários, em latim, né? Segundo as informações, o objetivo é desmantelar duas facções criminosas adversárias que disputam pontos de venda de entorpecentes na cidade e na região. É o que diz a polícia, né? Olha lá, o momento que eles estão reunidos, ó, anunciando a operação. Porque a operação é guardada toda em sigilo, só pelos líderes, né? Aí marca um horário, ó, todo mundo vai se encontrar com a torre da manhã. Aí que descortina lá, a operação vai ser SSS. O delegado Felipe Ornelas e o capitão Túlio Gomes participam da operação, né? Aí eles vão explicar aí o andamento, como é que está o desdobramento. Põe eles para falar para a gente aí. Nome da operação é chamada Adversários, porque essas duas facções estão, há algum tempo, disputando os pontos de venda de droga na cidade de Manhoaçu e região. E que nessa disputa, homicídios têm ocorrido, além do tráfico de drogas. A gente tem atuado diretamente, diuturnamente, para reprimir esses crimes. Mas hoje estamos fazendo uma operação com uma investigação muito qualificada para podermos surpreender esses alvos. São 22 alvos de busca e apreensão, com efetivo de 60 policiais civis, em torno de quase 60 policiais militares também. A operação ainda está em andamento. Estão sendo cumpridos os mandatos de busca e apreensão aqui em Manhoaçu, no distrito de Vila Nova, no município de Simonésia, na zona rural do município de Simonésia. Nesses mandatos, nós já temos drogas apreendidas e munição, além de dinheiro e celulares. Nós acreditamos que, com a apreensão desses materiais, nós teremos elucidados pela polícia civil alguns dos crimes violentos que aconteceram aqui na nossa cidade e região, homicídios consumados que aconteceram, que eles tiveram origem no conflito existente entre essas duas organizações criminosas. Essa frente que nós estamos realizando, ela é mais uma das operações que a polícia militar, em conjunto com a polícia civil, tem feito. E os mandatos de busca e apreensão, eles foram levantados em um trabalho de parceria e com a participação da polícia militar com a polícia civil, compartilhando as informações, levantando os alvos para o cumprimento dos mandatos de hoje. Para Manhoaçu, a turma de Zordeiro tem que ficar esperta.